Fala galera do canal do Gigante, beleza galera? Deixa o seu like e compartilha, se inscreve no canal, tamo junto, ó Gigante, você vai ainda aceitar mesmo a disputa do canal com o teu irmão? Ah, lógico Certeza que você vai disputar? Nossa, cara Vou disputar Não é o disputo que ele vai perder? Ah, que vou perder? Cara, teu irmão já falou Ô louco, ô louco, essa eu quero ver Demorou então, não, não, então deixa pra resolver depois então Vamos começar esse jogo, não, peraí, peraí, vamos começar esse jogo aqui Só que o meu irmão vai ver e vai fazer graça comigo? Calma aí, é família, é família Aqui não tem as de família não, aqui é campo Ó, mas mesmo assim Aqui é campo, aqui é campo Então demorou, vamos ver o que é essa partida, explica pra galera o que vai ser essa Cruzamento Cruzamento Ele vai cruzar, eu vou bater pro gol Certo Três chances cada e vai rolando depois três chances dele E o goleiro ali no gol ali, beleza? Demorou então, vamos lá Eduardo, cruzou, gigante fez Hum, foi lá apanhar uma goiabinha agora também Vamos lá, Eduardo, cruzou, gigante Vamos lá Segunda tentativa dele ali, hein? Olha lá, gigante Dominou Opa, boa, foi, foi gol Ó, mas calma aí Calma aí, depois vocês resolvem lá no... Depois vocês resolvem disputando o campo aí, o canal Gigante tentou um vôlei ali e não conseguiu Folgado Ué, folgado Você que topou, você fez acordo, tá gravado Foi acordo e tá gravado Foi acordo e tá gravado E no próximo vídeo, então vai tá gravado que eu vou ganhar dinheiro Essa eu quero ver Você vai tomar um saco do teu irmão Olha O Jack, você tá parecendo que ele ganha de mim? Não, não tô parecendo que eu quero que eu ganhe Só quero garantir meu serviço aí Eu trabalho com isso Se eu ganhar o canal, 50% é teu Ô, louco Bicha, agora... Não, agora eu vou ter que torcer pro teu irmão, gigante O que você tem de proposta, Giga? 90% Pai, você vai ganhar nada, hein Eu vou ser o dono do canal Vamos lá, então Vamos lá Gigante e Eduardo Eduardo, sua primeira tentativa Cruzou, opa Na mão do goleiro ali, tranquilo, hein Vamos lá Gigante, vai cruzar a segunda tentativa do Eduardo O que ele vai fazer ali? Opa, tranquilo O goleiro, mas deu uma gelada ali agora, hein Ficou com medo Última tentativa dele Vai tentar um vôlei ali Opa, boa Foi, foi sim Bateu na trave e entrou no gol Demorou 1x0 pro Eduardo aqui, hein 1x0, fiz um gol também Fez 1? Então 1x1 que eu tô perdido aqui Eu vim pra goiaba, hein Aquele que eu dominei e bati Então demorou, então 1x1 Gigante Ó, gigante Daqui a pouco você tá dando o gol lá, ué Tá louco Aí fica fácil Até eu faço o gol de jeito, hein Vamos lá Cruzou ele, chutou ele Opa, na trave ali O goleiro só olhou a bola Eduardo Chutou ela Gigante, cruzou Opa, boa Na mão do goleiro de graça, hein Foi? Foi na mão do goleiro de graça Oi? Já Tem que levar pro hospital depois da gravação Você sabe que eu tô dando o goleiro Ah, essa eu quero ver Vamos lá Gigante Tentou Opa Pior que fez 2x1, hein Bonito, bonito Tá cantinato, né Fazer o quê? Antes do replay Não foi assim, né Foi assim pra chutar Tá bom, foi assim Vamos conferir no replay Vamos conferir no replay Chama no voo aí, velho Chama aqui Presta a bola Aí, aí, aí Tentou cobrir o irmão Não conseguiu Tadinho Encontrar um, nós vai vencer Olha lá Eduardo Sua segunda tentativa Gigante tá ali na sombra Vai cruzar ela Cruzou Eduardo Tentou cobrir o goleiro ali Mas não conseguiu Chutou mais no chão do que a bola Loco Que isso Relaxa Não, foi relaxa Foi relaxa Vamos lá Gigante Cruzou Eduardo Que chute bonito ali, Eduardo Olha lá Gigante Eduardo Olha a sua última tentativa Gigante vai cruzar pra ele ali Cruzou Eduardo Tentou Vou lembrar isso ali Opa Já ficou sentado aqui, hein 2x2 aqui, galera Gigante é fraco, cara Vou ganhar desse moleque Vou ganhar o canal Faz sim Não sei se ele sabe Mas o canal eu ganhei Junto no campeonato Com um tanto de pessoa Certo Você lembra disso? Lembro, lembro Rafinha lá disputou o canal com a galera Mas Ô, louco Vi Chama a turma e joga contra ele Ah, não Eu ia falar que ele é grande Mané 2 Mas não tem como, né Ô, louco Mas não tem como, né Desculpa Não sei o que é o gigante Mas que gigante você é? Nós Olha aí, os caras estão levando pro lado pessoal Está levando pro lado pessoal Olha lá, hein Gigante Vai tentar sair do empate aí Opa Saiu do empate 3x2 pra ele ali O goleirão ficou até sem graça ali Então é um golzinho fácil, hein Gigante Terceira Opa Foi ali debaixo da goiabeira Tomou a sombra Foi não Foi pra fora Foi pra fora, hein E eu acho que... Não, eu acho que foi bom Confira comigo no replay Acho que foi gol Que gol, Fih Tá Ô, gigante O que que é isso? Foi Foi não, foi não Foi Esse aqui, ó É isso aí, Juninho Minha fã é neutro, então Vai, vai Não, foi não, hein Última tentativa dele Ah, entrega de graça pro goleiro, hein Quase vezes de esquerda Beleza, então 2x2, ó Agora é a vez do Eduardo 3x2 pra mim Que 3x2 O primeiro chute eu fiz Ah, não, o primeiro você fez Tá falando isso aqui agora Não, eu quero botar 4x2 Que 4, cara Você tá de sacanagem 3x2 pro gigante Eduardo Primeira tentativa Opa Fez golaço Fez golaço O que que é isso? Pera aí, não Pera aí, pera aí Vamos lá, então Eduardo Sua segunda tentativa Nossa Tentou Tentou cair sentado ali Pra fazer uma bonita Mas não conseguiu Vamos lá É a última, hein Opa Última Aqui acaba 5, vai Demorou, então 1x1 3x3 aqui Eduardo e gigante Goleirão ajudou ela pra cima ali Jogou Opa Quem saiu com a melhor? Gigante Opa, gigante saiu com ela ali, hein Vamos ver o que ele vai fazer Lembrando, galera Que o próximo aí vai estar valendo O canal do gigante ali, hein Ele disse que quer apostar o canal Com o irmão dele Vamos lá Gigante Vai sobressair sobre o irmão ali Vamos lá Passou aqui por baixo Aqui do lado direito Opa Irmão dele tirou bonito ali Goleirão já não quer saber de enrolação Vai jogar ela pra cima novamente Vamos lá Goleiro Juninho Jogou ali Opa Eduardo deu essa bola de graça Para o gigante Vamos ver o que ele vai fazer Eduardo vai na fome ali Opa Quase tentou ali Passou quase uma canetinha Gigante Vai chegando Vai tentar desempatar ali Opa Quase que o irmão dele derruba ele ali, hein Vamos lá Gigante Opa Bola pra fora ali, hein Vamos lá, hein, galera A bola saiu pra fora ali 3x3 Gigante tá tentando sair do empate O irmão dele também tá tentando sair do empate Lembrando, galera Que 5 acaba o jogo aqui, hein Vamos lá Quem vai sair melhor sobre essa aqui Gigante Chega perto do gol Opa Goleirão Juninho defendeu tranquilo ali Eduardo veio Passou por cima Opa Quase, hein Foi quase, hein Lembrando que o próximo jogo aí, galera Valendo o canal do gigante Não, mas eu já vou ganhar Ex-canal, né É, ex-canal Segundo o Eduardo já é ex-canal já Ex-canal Vamos lá, galera Juninho jogou a bola pra cima ali Goleirão Juninho Vamos ver o que o Eduardo e o gigante vai fazer Opa 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 Olaço Já fez o seu quarto aqui, hein Lembrando Fazer mais um acaba, Eduardo Mais um do gigante acaba É, mais um acaba cinco Quatro pro gigante, então Vamos lá Bola pra cima ali Goleirão Jogou a bola pra cima ali, galera Vamos ver Opa Eduardo tentou passar a canetinha ali Não conseguiu Gigante ficou bravo Que ele perdeu a bola fácil aqui Opa Deu um olho de letra nele ali Vamos lá Goleirão Empatou Empatou Deixou o goleirão no vácuo ali Ah, mãe Acaba rosa Mininho jogante Ô, louco Já tá deixando ser pequeno No teu próprio canal, cara Bom, segundo ele é esse canal, né É esse canal Vai, galera, vai Vamos lá Goleirão Quem fizer aqui agora, galera Lembrando que quem fizer aqui agora Acaba o jogo, hein Cinco O que o gigante tá fazendo ali Que eu não entendi Foi a nada, galera Vamos lá Gigante foi pra cima Já tomou um canetinha ali Caiu ali de maduro Vai pra cima Tentou fazer o gol no goleiro Não conseguiu a bola Subiu pra ele de volta Já dobrou o gigante ali Gigante Lá vem ele Eduardo Opa, gigante Tentou um canetinha Um carrinho ali Não conseguiu Caiu de novo pro chão Vamos lá Tá caído ali Gigante Eduardo Vai tentar fazer mais um ali Pra acabar Acaba ou não acaba Acabou 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 O que foi? E ainda quer apostar o canal Vai Se hoje eu ganhei fácil Imagina valendo o canal Ixi, galera Galera Deixa lá no Instagram O que você acha? Já acha que o Eduardo Vai conseguir pegar o canal do irmão? Pegar não Já catei Já é teu? Já é teu? Não, mas nem disputou ainda O que aconteceu, gigante? O que aconteceu? Passando mal? Tá passando mal? Já machucou a perna? Eu não vi nada não, gigante Não vi nada não A gente já botou um replay Pra ver Não vi nada não Estou chorando Gigante Aqui Vai disputar o canal assim mesmo? Não Ó, você vai perder o canal? Certeza? Relaxa Vai perder o canal Relaxa Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Machucou? Tá quebrando? Tá quebrando Tá normal Não é, gente? Vamos lá, então Demorou